O local já pegou fogo e sofreu muitas enchentes Hoje está novinha em folha pra felicidade da gente Esse mercado aqui, esse prédio aqui, foi após incêndio Então ele foi inaugurado aqui em setembro de 58 E eu vim pro Mercadão em 62 Quatro anos após a inauguração desse prédio Então no outro prédio, quando pegou fogo, eu só tenho algumas fotos Que a gente viu em jornais, revistas e livros Triste e até tem um caso que eu não devia nem contar A gente era criança e era inocente E o outro eu gritei de alegria Falei, puxa vida, não pararam de trabalhar, queimou o mercado No começo foi muito difícil, né? Porque a gente veio pra cá O mercado tava meio ruim de comércio Mas depois, graças a Deus, começou Comecei a arrumar tudo direitinho, afirmou e temos bem hoje, graças a Deus Eu vim ser empregado de Francisco Massaro Que tá no mercado desde 1926 Que em 1930, tivemos o maior enchente da época Que também foi um grande prejuízo Em 42 Na meada de setembro Houve o Uma desgraça do incêndio Aí passamos a trabalhar nas barracas Que fizemos em volta desse que queimou Pra poder salvar O perdido Durante muitos anos Que saímos daqui e fizemos o mercado em mais dois lugares Um foi aqui Em volta do que queimou Outro foi lá na Francisco Jogueira No primeiro quarteirão E dali Ficamos vários anos Que depois voltamos pra cá Quando fizeram o novo Em 1950 E os quebrados Que inaugurou em 1954 Nós vamos ter um problema sério Que vai acontecer no mercado municipal No final da década de 40 Então em 1948 Houve um incêndio gravíssimo Queimou todo o teto do mercado Acredita-se que a causa Tenha sido questões elétricas Nem instalações elétricas Mas esse mercado Ficou totalmente sem função Por muitos anos Então o Mercadão Ele funcionava como fosse hoje Um supermercado Um shopping center Na época da cidade Então existia muitos produtos importados Na época nós tínhamos aqui Mercearias grandes Com mercaceres O pessoal A elite A classe A, B, C e D Tu comprava no Mercadão Comprava produtos importados também Então o Mercadão funcionava realmente Como se fosse um shopping center Da época de hoje Aqui no mercado Eu estou aqui desde 1963 Já vou completar cinco décadas Passando dentro desse mercado Então o pessoal vinha naquela época Entregar verduras aqui no mercado Ainda com carroça Tração animal Não existia quase caminhonete Nem nada O pessoal ficava aqui do lado Onde é o centro popular de compras Aí era um pátio muito grande Então o pessoal vinha nas madrugadas Entregar verduras com carroças E debaixo de chuva Frio Hoje já não existe mais isso Então as coisas foram modificando Mudando com o passar do tempos De acordo com a época Até que era um mercado bom Muito simples Não tem essa evolução Que hoje mostra esse aqui Que nós estamos O Mercadão foi acompanhando realmente As mudanças do comércio A mudança do tempos Naquela época o mercado Trabalhava com produtos Totalmente diferenciados Que trabalham hoje Naquela época Trabalhava mais com produtos De hortifruti grangeiros Tinha, por exemplo, aves Aves não vendia Como se vende hoje Que vende hoje Tudo congelado Nós tínhamos aves vivas Frangos, galinhas Essas coisas Era tudo vivo mesmo O pessoal comprava vivo Para levar para casa Hoje não Hoje é tudo congelado A hortifruti grangeiro também Também foi sumindo aos poucos Dando lugar a outros tipos de lojas Outros tipos de comércio Como queijos Frios Armazéns Roupas Calçadas Então o hortifruti grangeiro Deixou de existir um pouco Tem uma parte ainda Uma porcentagem muito boa De hortifruti grangeiro No Mercadão Mas hoje já não funciona Como funcionava naquela época No lugar se encontra tudo Peixe, fruta, queijo, chapéu Tem tanto conteúdo Que vai de fumo a mel Bom, o meu comércio hoje aqui no Mercadão Nós trabalhamos com tabacaria e chapelaria Tabacaria nós trabalhamos com fumos de corda Que é uma coisa que você não encontra em qualquer lugar Que você encontra em Mercadão realmente Fumos de corda, cigarros, chapéus, cutelarias Então nós trabalhamos com muitos produtos Que às vezes você não encontra em grandes mercados Em grandes supermercados e shop center A mercadoria que nós temos aqui É mais ou menos essa base de 30 anos Que a gente trabalha com essas mesmas mercadorias As panelas de ferro Que antigamente usam bastante Eles procuram bastante Munho para moer café Torador para torrar café Todas essas coisas é de atividade Mas continua tendo aqui no mercado O pessoal usava ternos, dilinhos Chapéu social, ramezone, 3X Cury, pera de lebre Aí com o passar do tempo das mudanças Vieram as festas cautres Os grandes rodeios Barretos Então foi mudando já para o social O social esportivo para o cautre Então hoje as vendas de chapéus São mais assim Voltadas pelo cautre Festas cautres Rodeios Então a mudança foi essa Então do social Social esportivo Para o cautre Tem certas mercadorias Que você só vai achar no mercado Matrimônio da cidade Todos podem atestar Vem gente de toda a idade Seu maçaro Está aí para provar Bem, na data que eu lembro É de 1950 para cá Que no caso na época Era do meu pai Depois disso é que foi ficando Para o meu irmão E acabou voltando na minha mão Tivemos muitas personalidades Que vinham aqui no mercado Como nós tínhamos fregueses Como deputados Que ainda frequentam Aqui no Mercadão Tivemos presença aqui Do Ari Toledo Na época que ele vem fazer Shows no Ribeirão Preto Flávio Cavalcante Realmente quando trabalhava na TV Vinha com o Ribeirão Preto Vinha no Mercadão Conheceu o Mercadão E outras personalidades Em qualquer lugar que você vai Ele é fascinante Não tem dúvida E tem uma expressão Que é usada Uma frase Que não é minha Que o mercado Foi o vovô do shopping Do mercado Surgiu o supermercado E depois o shopping Mas ele ainda É um local Que junta muitos comerciantes Normalmente o cliente É atendido pelo próprio dono Ele tem muitas opções De compra do mesmo produto Num local Por exemplo O bacalhau Você chega aqui Tem 20 lojas Que vendem bacalhau Então você vai ver Qual que é o melhor O melhor preço O melhor atendimento Essa é a vantagem Do mercado Olha Se a pessoa chegar aqui Ou que ele pensar Em comprar aqui no mercado Difícilmente nós não vamos ter Isso aí Chegou aqui O cara fala assim Eu quero Chega o cliente Eu estou precisando Comprar na parede Eu já chego Você pode precar O corredor na frente Procura o seu Hugo Vai lá no seu Hugo Que lá tem lamparina E outros tipos de coisa Que por aí você não encontra A doutora pesquisou Sobre os ambulantes Hoje falo o que passou São histórias estimulantes Em um dos jornais Que eu pude ter contato Durante a pesquisa Eles chegam a citar Uma ameaça Ao poder público municipal Que se o poder público Não resolver o assunto Com a necessária urgência O serviço de saúde Terá que aplicar sanções Aquelas criaturas Que ali desenvolvem As suas atividades Então essas criaturas Quem são? São os trabalhadores ambulantes São aqueles que saíram do campo Que vêm procurar Uma vida melhor na cidade Mas que para a elite da cidade Está provocando doença E tem assim até Uma justificativa De ser tratado Com esse termo criaturas O que esses ambulantes Trouxeram para esse comércio Dentro do mercado Foram produtos Basicamente de primeira necessidade Então muita coisa Do que se encontra hoje No mercado municipal É o que era vendido Desde o começo Hoje o mercado municipal Tem uma tradição Então eu percebo Eu sou frequentadora Do mercado hoje E eu percebo Que muitos Muitas pessoas Que a gente conversa Chegam a atravessar a cidade Para ir até o mercado municipal Porque tem uma barraca Que vende um queijo Que é do jeito Que ele gosta Então ele só compra o queijo Naquela determinada barraca É cliente assíduo ali Se tornou muito famoso Por tudo que oferece Ainda tem um painel formoso Beleza que a gente merece O Bassano Raccarini Ele nasceu na Itália Estudou em Milão Estudou na Academia de Brera Tornou-se um artista Apesar de ter uma base acadêmica Na Academia de Brera Tornou-se um artista moderno E já veio para o Brasil Como artista moderno Ficou dez anos em São Paulo Trabalhou lá Ganhou diversos prêmios Trabalhou também em cenografia No Teatro Brasileiro de Comédia E em 56 Junto com o Jaime Zigue Veio para Ribeirão Preto Organizar, fazer as decorações Para o festejo do centenário De Ribeirão Preto Ele e o Jaime Zigue Trabalharam na construção do mercado E ele fez aquele painel Que é um painel para a época Bastante avançado Escultura em alto relevo Abstrata E revestida com mosaico É um trabalho moderno Junto com a arquitetura Entrosado com a arquitetura Que tem até um coqueiro no meio Cores bonitas, brilhantes Como é uma característica do mosaico A arte hoje é isso Faz o transeonte O espectador Parar e parar O seu pensamento prático E pensar um pouquinho Na arte Ou na cor Ou no volume É isso que Para isso que o painel Deveria servir ali O Cláudio Do box do pai E o Márcio Do avô História que vem E vai Toda feita Com amor Estou no comércio Aqui no Mercadão Já há 22 anos E meu pai Que deixou para mim Meu pai deixou Agora o meu filho Também toca De geração em geração A gente Vem tocando a lanchonete A parcelaria Hills Um grande sucesso Graças a Deus Inovando agora O parcel de bacalhau Especial Está tendo uma saída Boa E procurando Atender o público O que o público pede A gente atende Meu pai comprou Aqui em março De 1977 Ele trabalhou 20 anos E 9 meses Ele faleceu Faz 13 anos Eu comecei com ele Em 90 Dezembro de 90 E trabalhei 7 anos com ele Adquiri um pouco De experiência E agora Já vai fazer 13 anos Que eu estou sozinho Mas eu tenho 20 anos de mercado Bom O mercadão Significa para mim Pessoalmente A minha vida Uma vida toda Porque eu entrei aqui No mercado Com 12 anos Aqui trabalhei De empregado Depois montei Meu comércio Dentro do mercado Constituí família Hoje eu tenho Meus filhos Que trabalham Tem dois filhos Que trabalham comigo Estão dando continuidade No meu trabalho E espero que isso aí Já estamos na segunda geração Passa para a terceira Quarta geração Trabalhando talvez Não seja o mesmo ramo O ramo de tabaco Mas um dia Continue trabalhando Aqui no Mercadão Até na terceira Quarta geração Contando pelo meu avô Que eu nem conheci Na verdade Só por foto Só por imagem Mas eu tenho um amor Muito grande Por esse espaço E foi aqui Que eu cresci Que eu eduquei Meus filhos Estou educando Que eles estão estudando E passando tudo Que passamos no mercado Como três enchentes Quatro ou mais Que a gente não lembra Nós tivemos duas Muito difíceis Que nós perdemos Praticamente Quase tudo Que a gente tinha Que já não tinha Muita coisa Mas perdemos também E nós procuramos Sempre melhorar O prédio Na medida do possível Todo mundo O pessoal antigo Conheceu o tabu Aqui em Ribeirão Preto Era uma personagem Do Mercadão Monte Grilo Tivemos também O Bé O Bé era um baiano Que ficava Nas portas Antigamente Aquelas ojas de disco Vendas de disco Então ficava tocando música Ele ficava dançando Na porta das ojas De disco E vinha pro Mercadão também Ficava aqui no Mercadão Dançava aqui dentro Então fazia uma farra Com o pessoal Então o Bé Foi um dos personagens Mais marcados Aqui no Mercadão Isso aqui hoje É um patrimônio histórico Nós trabalhamos Eu estou aqui Já há 47 anos Aqui frequentadores De Ribeirão Preto Gerais Em todas as classes Nós não temos Discriminação com nenhuma Aqui tudo que entra Aqui graças a Deus Nós procuramos Atender eles Da melhor forma possível E dar um atendimento De primeira linha Por que? Nós aqui no mercado 70% Nós trabalhamos entre famílias Isso aqui é uma família Formada já de muitos E muitos anos Minha gente Por hoje é só Não podemos nos alongar Vamos terminar Com dó Mesmo sem tudo contar Representa um lugar Pra mim ver Como é que tá Há pouco tempo Eu fui no outro Mercadão lá E eu dizia pra aquele pessoal Que é coisa que a gente Sente dó Porque a gente sabe O quanto é difícil Conversar as coisas E eu falei pra eles Olha Não brincadeira Eu falei Tem que morrer muita gente Pra um dia A gente viu uma coisa boa E foi o que aconteceu aqui Foram muitos amigos nossos Família Nadim Antigamente Você falar de uma pessoa rica Que fosse lá Comprar qualquer coisa Não existiria Hoje é uma tradição Hoje é um orgulho Olha Eu fui até o mercado A pessoa se sente assim Até orgulhosa em falar Como eu fui criado aqui Eu não sei ficar sem ele O Museu da Imagem do São Participa dessa história Seguindo o seu dom Registrando a memória A área presente é uma coisa muito boa Eu creio que todos os missionários Que estão aqui dentro do mercado Estão todos satisfeitos Porque aqui é um comércio muito bom Um comércio seguro O mercado municipal Tem assim Uma grande memória Tanto arquitetônica Quanto na questão histórica De Ribeirão Preto Ele faz um resgate A um período histórico da cidade Assim como ele tem A obra do Bassano Vaccarini Que está lá na arquitetura A própria arquitetura Do mercado municipal É uma arquitetura Que era inovadora para a época A forma como foi construído o telhado Toda a instalação elétrica Que foi feita na época As adaptações que foram feitas Por questões de segurança Ao longo de todo esse tempo Tudo isso mostra para a gente O que foi Ribeirão Preto Desde o início do século passado Século XX Até hoje Por que esse mercado hoje Se tornou referência em Ribeirão Então hoje o mercado Não é só um prédio antigo Que está lá para fazer comércio Ele é uma referência Para a história de Ribeirão E é uma referência Para os costumes da população Que a gente percebe Que esses costumes mudaram Ao longo desse tempo Para a gente é tudo A gente viveu aqui 20 anos aqui Metade da minha vida aqui Do meu pai também Do meu avô também Quatro gerações com meu filho A gente É tudo para a gente Para mim representa tudo Minha vida Eu entrei aqui com 13 anos E vou fazer 62 Aqui eu criei minha família Tudo que eu tenho Eu dependo disso aqui Estudei meus dois filhos Graças a Deus E o que eu posso falar disso aqui Isso aqui É uma mãe É um pai É minha vida Aos comerciantes do Mercadão Nosso muito obrigado Quem agradece é Ribeirão Esse é nosso recado É um pai É um pai Legenda Adriana Zanotto